Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlon e gente, é o seguinte. A Marra atualizou o seu modelo, a concorrente da R15 lá na Malásia, só pra vocês terem uma ideia. E essa moto eu já trouxe aqui no canal pra vocês, todo o material dela de divulgação e tudo mais, pra vocês verem como é que é essa moto na íntegra, a concorrente da R15 lá fora. E o que não é segredo pra ninguém é que a R15 aqui no Brasil tá gerando um certo barulho, muitos estão gostando da moto ter chegado, alguns não. Mas o que não deixa claro pra gente é que o nosso mercado tá mudando. E consequentemente, né, esperamos que tragam mais concorrência, que tragam mais dinâmica pro nosso mercado. Afinal, isso é uma coisa boa demais pra gente, nós que somos consumidores. Mas a Honda segue atualizando seus modelos no mercado externo e a bola da vez foi a CBR150R da Honda, que é concorrente da R15 lá fora. Lembrando, eu já trouxe o vídeo completo dela, se você quiser saber mais, tá aqui na descrição, tá bom? Então, fica à vontade de dar um pulinho lá. Quero dar também os créditos ao Rafael Mioto, que trouxe essa matéria pra gente, tá? Em primeira mão. Cara, o Rafael Mioto faz um excelente trabalho, obrigado, viu, Rafael? Vou colocar umas fotos pra vocês na tela. Olha só pra vocês verem que moto diferenciada. Na questão design, né, essa moto é bem atualizada, bem premium, não tem o que dizer, né? É uma moto muito bem equilibrada, sistema de iluminação full LED, bengala invertida. E como aqui no Brasil a Honda segue atualizando os seus modelos, lá fora não foi diferente, né? E tem muita gente que pensa que é só aqui no Brasil que a Honda faz isso, né? Mas não é, pessoal, lá na Malásia, pra vocês terem uma ideia, eles só atualizaram a cor da CBR150R. Mas é uma cor que ficou bacana, né? Ficou um azul com amarelo, eu vou colocar na tela aí só pra vocês darem uma olhada. E ficou bacaninha, ficou legal. A motinha que já era bonita, já ficou bacana demais. Eu gostei bastante. E lembrando, né, que se um dia a Honda quisesse trazer esse modelo aqui pro Brasil, será que ia vender, pessoal? Deixa aí nos comentários aí pra gente só ter aquela ideia. E lembrando, essa moto da Honda tem 17,1 cavalos, se eu não me engano, é isso mesmo. 17,1 cavalos, enquanto a R15 brasileira chega até os 18,8 cavalos. Mas na questão design, divide opiniões, né? Tem muita gente que gosta da CBR150R, tem gente que gosta mais da R15. O que você acha? Você acha que é uma moto, assim, que vai fazer grande estraga aqui no Brasil? Porém, o que é verdade é que esse nicho de moto em questão, ele gera um certo questionamento aqui no mercado. Porque muita gente acha que não tem nada a ver atrás dessa moto. Eu já acho que não, né? Eu já acho que toda a diversidade aqui é válida. Porém, daquelas pessoas que queriam a MT-15 aqui no Brasil, né? Pra, sei lá, trazer uma dinâmica mais de mercado. Porém, a MT-15, com toda certeza, ia tirar vendas da FZ-15. Porque qual que é a lógica de você comprar uma MT-15, sendo que iria ter uma MT-15 aqui no Brasil? Ninguém ia comprar. E com a R15, muita gente falou assim, cara, foi um tiro no escuro, que não sei o quê, que não tem nada a ver atrás da R15. Mas, pessoal, tem muita gente que não tá levando em consideração uma possibilidade. A marca trazendo R15 aqui pro Brasil pode significar uma nova cup que ela esteja querendo lançar aqui, a R15. Então, algumas pessoas esquecem que essa é uma estratégia também, assim, de divulgação do próprio modelo. E também não quer dizer pra gente que no futuro a MT-15 não pode se pintar no Brasil. É uma coisa meio incerta, concorda? É uma coisa meio incerta. Mas, quem sabe? Essa moto aí que eu tô mostrando pra vocês, a CBR150R, ela vem com chassi do tipo Diamond. Sua suspensão vem no tipo invertida na dianteira, como eu falei pra vocês. Enquanto na traseira, quem faz o trabalho é um monoshoque, tá bom? Os freios, logicamente, são a disco e existem opções com ABS e sem ABS lá no exterior. Olha só, muitos pensando que só aqui no Brasil que a Honda faz isso, né? E o seu pacote vem com embreagem assistida e deslizante, além do painel digital também. Vou colocar umas fotos ilustrativas aí pra vocês. E essa moto da Honda tem um peso de 137kg sem ABS, tá, pessoal? 139kg com ABS, um tanque de 12 litros de capacidade e quase 2 metros de comprimento com 1,30m de entre-eixos com seu assento ficando a 78cm do chão, ok? E essa é uma moto que muitos queriam aqui no Brasil. E você? Você queria aqui no Brasil? Hoje foi uma notícia assim, ó, mais rápida, porque não tem muito o que falar dessa moto, né? Eu já trouxe um vídeo completo falando dela, né? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo que eu trouxe pra vocês aqui de notícia em cima do lance que o Rafael Milton trouxe pra gente, né? De atualização. Mas é isso, vocês acham que faria algum sentido a CBS 150R aqui no Brasil? Ou se viesse pra cá, por quanto você acha que chegaria essa moto aqui no Brasil? Deixa a sua opinião nos comentários, beleza? Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral. Beijo no coração e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho